Quando eu comecei esse canal, eu tinha um sonho. Se Deus abençoasse, ia ser mais que uma brincadeira. Seria para a vida inteira. Quatro anos depois, eu acredito que nós conseguimos tantas coisas maravilhosas. Nós fizemos aqui mais de 3 mil vídeos, né? A maioria deles estão lá no BitChute. Gente, eu não parei um único dia, todos os dias aqui com vocês, porque isso para mim enriquece a minha vida. E eu não falo no sentido de dinheiro, eu não falo no sentido de bens materiais. Mas é porque eu sou uma pessoa muito melhor, graças ao carinho que vocês têm. Graças a esse momento que nós passamos conversando. Eu nem sei o nome de muitos de vocês, mas eu amo cada um de vocês. Eu queria falar sobre o Enzo 1.0, que é esse que aparece no vídeo para vocês. O Enzo Real, ele está nesse momento, quando esse vídeo vai ao ar, no hospital, fazendo uma cirurgia. Para que ele possa respirar, finalmente, pelo nariz. Então, quem grava esse vídeo para vocês é o Enzo 1.0. O Enzo 2.0 sairá daquele hospital. E eu acredito que nosso canal nunca mais será o mesmo. Durante esses quatro anos, nós conseguimos diversas coisas maravilhosas. Incluindo essa placazinha aqui, inclusive tentando ajudar da maneira como nós conseguimos esse país aqui. Todos os equipamentos que eu tenho. Eu tenho um microfone de ótima qualidade, os melhores microfones que tem. Eu tenho umas melhores câmeras. Eu tenho uma cadeira boa. Meu computador é maravilhoso. Tudo isso eu consegui graças ao carinho de vocês. Então, daqui para frente, no Enzo 2.0, eu só tenho um único objetivo. Que é continuar fazendo esses vídeos. Mas transformar, se vocês abençoarem com o carinho de vocês novamente. Transformar isso aqui numa coisa séria. Transformar isso daqui num estúdio. Onde eu possa finalmente gravar uma live quando for necessário. Quando tiver algo importante. Eu tenho um plano para nos próximos quatro anos acompanhar tudo o que acontecer no Brasil. Todas as eleições. Tudo o que acontecer em cada município em 2020. E eu garanto para vocês, em 2022 nós estaremos juntos. Então, eu irei criar um fundo. Esse fundo será para nosso estúdio. Todos os centavos que for para essa vaquinha serão gastos nesse estúdio. Eu, é claro, sei que isso é uma questão enorme. É o projeto mais audacioso desse canal. Mas é a última coisa que nós precisamos. É ter o nosso estúdiozinho. E isso daqui vai ser para sempre. Então, eu vou deixar na descrição o link para a vaquinha. Qualquer ajuda, qualquer carinho será bem-vindo. Novamente, eu queria explicar para vocês que isso vai levar alguns anos. Esse fundo sempre continuará ali. Ele será usado. Então, eu irei marcar para vocês todos os gastos. Eu calculei tudo no papel. O quanto será o estúdio. O quanto será o valor pelos próximos meses. Pelos próximos anos. Tudo isso bem estabelecido. Para que caso vocês queiram ajudar nesse upgrade do Enzo 2.0. Estarei disponível aqui para vocês enquanto eu tiver meu fôlego. Tá bom? E dessa vez vai ser com o nariz. Mais tarde, eu tenho mais um vídeo programado para falar com vocês. E volto assim que possível. Espero eu no sábado. Muito obrigado pela compreensão de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.